É isso que a galera espera da nossa cor, sabe? Ô, Lud, eu queria até aproveitar que tu tocou nesse negócio de cor, falar em cor. Por que que tá assim que... Não é cor de língua isso aqui, né? De qualquer coisa, mas de língua. Por que que tá assim meio... Meio cebosa? Sabe? Meio cebada. Por que que tá assim? Essa cor aqui. Não aprendeu na escola? Vinte pra lá, vinte pra cá, bochecha, sal da boca e língua. Ou não quer. Ou simplesmente, meu, não quero e deu o ria sobre isso e tá tudo bem. Não é muito chegado, escovar a língua. Que língua geralmente é pra rosa, né? Tem o xau-xau que tem a língua roxa. Branca não... Quem sabe a gente não aproveita que a galera tá nessa vibe de mutirão pra cá, mutirão pra lá. E a gente faz um mutirão nosso, assim, pra Lud escovar a língua. Quem sabe o nome do mutirão pode ser assim, ó. Lud língua. Ou Lud xau. Ou Sebumila. Ou Sebumila. Ou Sebumila. Ou Sebumila. A CIDADE NO BRASIL